Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, olha aí que coisa bonita, olha aí que legal, o legal do Capitão da Indústria, que eu acho muito bacana nele, eu sempre achei desde o início, o que me incomodava muito nele antes era a questão das blueprints mesmo, era o que mais me incomodava no jogo, sabe, ter que ficar refazendo tudo o tempo todo, mas o que sempre me chamou a atenção do Capitão da Indústria é que assim, se você pegar o mesmo mapa e dar para 10 jogadores diferentes vão sair 10 bases completamente diferentes umas das outras, e esse tipo de jogo realmente me conquista, é muito bacana esse tipo de jogo, por isso que eu gosto tanto do One por exemplo, que se você fizer isso também dá na mesma, 10 pessoas diferentes, 10 bases completamente diferentes, esse tipo de jogo me tira do sério, né, eu fico, não é, me tira do sério não, que me tira do sério quer dizer que incomoda, né, esse tipo de jogo me balança, me deixa, me conquista, né, essa é a palavra, me conquista. Bom, vamos lá, a gente precisa fazer uma série de coisas agora para dar continuidade e entrar de fato aí no late game, né, porque a partir do momento que eu liberei aqui as peças de construção 4 para poder fazer e os eletrônicos, a gente já está no late game, né, só que o late game já começa a ter uma demanda energética muito maior, tem manutenção 2 aí para ser feita, né, então tem que tomar muito cuidado antes de entrar de cabeça nessas coisas, então o que eu quero já começar a fazer aqui, ó, é, eu nem vou dar upgrade no laboratório, porque ele vai manutenção 2, então o que eu tenho que fazer primeiro de tudo aqui? eu preciso iniciar com a manutenção, né, eu preciso iniciar com a manutenção 2, preciso iniciar a parte da manutenção 2 para liberar o restante, eu já até posso fazer peças de construção 2, ó, peças de construção 4, fazendo isso aqui, ó, se eu pegar uma fabriquinha aqui, já deixa rolando aqui, ó, já deixa ela separadinha ali rolando, coloco uma uma fabriquinha aqui, dessa forma, certo, um armazenadorzinho aqui já para iniciar essa produção, aqui, pingolo aqui uma esteirinha plana, aqui, e ele vai produzir peças de construção 4, dá até para impulsionar, né, para dobrar essa produção para 6, aqui eu faço eu faço uma pedida de eletrônicos, tranquilão, prioridade máxima, exportação desligada, e paga, certo, e aí põe um armazenador na frente, é claro, né, para armazenar essas peças aí, dessa forma entrega rápida, certo, com isso eu já começo a produzir as peças de construção 4, né, deixa aí guardando aí, porque a gente vai usar muito elas daqui para frente, principalmente na parte energética porque esses caras aqui, eles já usam peças de construção 4 agora, ó, tá vendo, ó, pula, não tem mais a peça de construção 3 para isso aqui, ó, certo, e agora é manutenção 2 também, ó, então é peça de construção 4 e manutenção 2, então tem que tomar muito cuidado para fazer esse upgrade na sua base, tá, da turbina de, a turbina 1 para a turbina 2, e o gerador grande aqui, ó, ele também, né, mesma coisa, ele é peça de construção 4, então, tá vendo, você pula a parte energética das peças de construção 2 direto para peça de construção 4, não tem mais 3 aqui, a não ser o gerador a diesel, tá, e já começou a produção, ó, já estou produzindo, por que que eu tenho que produzir isso aqui? Porque o bendito do laboratório, né, ele é peça de construção 4 também, ó, 120 peças de construção, então já deixa rolando ali, ok, aí agora eu quero a manutenção, né, o depósito de manutenção, ó, peça de construção 3 e peça de construção 4, então não tinha como começar a construção do depósito sem ter a peça de construção 4, então sempre inicia por ela, e aí, qual que é a sequência? Peça de construção 4, manutenção 2 e depois tudo que precisa manutenção 2, tá, mas sempre tem que começar a produção pelas peças de construção 4, né, e para ter peça de construção 4 tem que ter o bendito do, a energia já está pingolando, tem que ter o bendito do eletrônico 2, né, senão você não consegue avançar no jogo de maneira nenhuma, é, eu estava pensando aqui, dá para fazer uma modificação aqui na minha BP de manutenção, essa aqui, ó, eu posso usar o mesmo modelo dela e fazer uma alteraçãozinha aqui, tira aqui, eu vou tirar esses caras aqui de dentro, certo, eu acho difícil usar isso tudo de manutenção, peraí, ó, a porta na verdade é essa aqui, né, aqui, ó, aqui, 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 e aqui, certo, tá certo, é que eu estou olhando aqui pela sucata, tá, a porta da sucata aqui, ela tem que entrar aqui, ó, nessa daqui, recorta aqui, encaixa, não estou vendo, encaixa aqui, aí, certo, e essa aqui é o seguinte, ó, o ferro está até certo, né, porque vai partes mecânicas e eletrônico, então eu posso transformar isso aqui em um depósito só, assim, ó, assim, e aí pluga aqui e pluga aqui, dessa forma, aqui do outro lado aqui eu faço a mesma coisa, tira aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui, copio isso aqui e passo para cá, certo, e aí fica uma entrada de ferro para cada lado, esse aqui sai todo, sai tudo isso aqui, porque não vai produzir nada aqui, eu já tenho eletrônico sendo produzido e entra mais um depósito, armazenamento, vira para cá, assim, ó, pluga aqui, pluga aqui para ficar bonitinho, ah, não quer plugar, não pluga, então, aqui, copia esse cara, inverte e cola aqui, ficou um para trás esse aqui, né, tira aqui, aqui, pronto, acho que é isso, aí aqui é eletrônicos, manter cheio, prioridade máxima, manutenção, tudo, tá, desliga aqui, copia e cola, como é que está a prioridade aqui? prioridade máxima, é, desligado, beleza, copia e cola, e essas duas fabriquetas aqui, desliga entrada e saída, prioridade máxima de pessoas e manutenção, né, copia, cola, cola e cola, basicamente, eu acho que é isso, né, e a saída aqui, dá para puxar para cá, ó, então, se ele vai ficar nessa configuração, isso aqui vai sair daqui, provavelmente, mas eu vou colocar aqui, ó, porque eu junto ali com a saída da sucata, ó, vou ter que tomar cuidado aqui, senão eles não chegam lá para entregar o material, né, se eu colocar aqui, eles conseguem chegar lá atrás, acho que sim, ó, aqui, ó, e aí para facilitar as entregas iniciais daqui, né, quais que eu vou pagar? vou pagar, vou pagar este, este, tem que pagar esse meio aqui, até aqui pelo menos, paga esse, esse, esse e esse, certo? E escolhe aqui, é, primeiro a manutenção com sucata e depois a manutenção normal e aqui eu pingolo uma esteira que vem até aqui, entrega rápido, entregou ferro, show, iniciou a produção, ah, faltou construir aqui, ó, vai começar a produção de manutenção 2, olha lá, beleza, produz 480 por mês, é muito, tá, é muito, 480 vai durar bastante tempo, ah, já deu, pingolou energia de novo, é, para parar de dar essas pingolinhas, é porque eu realmente não tenho produção de energia para isso, tá, para dar uma parada nisso aí, o que que eu vou fazer? eu vou pegar, é, um geradorzão aqui, a diesel, só para parar essa brincadeira aí, vou pingolar ele aqui, ó, um aqui e um aqui, para a gente fazer outra produção energética e de qualquer maneira, tá, eu preciso fazer, eu preciso fazer uma produção energética dedicada, é, antes do, de entrar no, na energia nuclear, certo? certo? Esse aqui é prioridade 11 mesmo, não tem problema, igual esses aqui, certo? E o que não consegui produzir de energia lá, eles, esses aqui vão produzir 15 megawatts, tá, esses daqui eles produzem 15, eu posso até mudar aqui, ó, vamos colocar, é, aqui ele tá 11, esse aqui 12 e esse aqui 13, 13, para ir escalando a necessidade. ó, já tem o, 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 as peças de construção 4 para fazer o laboratório, só que o laboratório aqui eu preciso fazer o seguinte, vou remover, na verdade isso aqui eu vou manter, né, porque eu preciso fazer mais um armazenamento aqui, ó, então esse aqui eu vou tirar, tá, isso aqui eu tenho que tirar também, não, não, não tem mais entrega de peça, desse material de laboratório, esse aqui eu vou tirar, certo? Eu até, a, a, o peça de laboratório, se eu não me engano, ele produz 6, mas eu consumo 4, eu posso até aproveitar, esse cara aqui, para produção, só que eu acho que eu não consigo tirar daqui, né, não nessa posição que eu coloquei, agora não dá mais mesmo, tá, tenho condições de fazer isso aqui, e eu não vou puxar isso aqui um para trás, não, vou deixar, quer saber, eu vou tirar isso aqui, ó, construção rápida, e aí eu vou colocar esse cara aqui, ó, isso aqui é toda a preparação, tá, vou colocar esse cara aqui, aqui ou aqui? Na verdade, tanto faz, né, por que que eu tô fazendo isso? Porque vai uma fábrica aqui, aqui, que eu posso virar ela para cá, ou para cá, cabe o laboratório aqui na frente? Se couber, tá bom, né, eu vou usar só um mesmo, tá, vou deixar rolando um só, pode ser aqui, não tem problema não, e aí isso aqui vem para cá, e esse aqui vem para cá, e esse aqui pluga aqui, certo, e esse aqui vai produzir ciência 3, é, ele produz 6, tá, se eu der um impulso de unit nele, ele produz 12 e eu consigo manter 3 laboratórios, só que é caro, né, é caro manter esses caras aqui, em termos elétricos, em termos de pessoas, né, o unit é a mesma coisa sempre, mas em termos de eletricidade e pessoas é caro, né, são 120 pessoas aí na pesquisa, é, o que não seria uma má ideia para liberar logo os mega veículos, mas também não adianta ter tanta pressa não, viu, apaga aqui e deixa rolar, a pesquisa, ela está na sequência seguinte, libera direto o mega veículos, depois o mega veículos, o armazenamento grande 2, né, para liberar os armazenamentos a um gigante, e aí na sequência, enriquecimento de urânio e reator nuclear, né, esse setup vai ser caro e demorado, então, é, eu preciso fazer uma outra produção elétrica para dar continuidade, por que é que não construiu isso aqui? Ah, tá, tem que esperar ele produzir ali 20, foi impulsionar ele? E aí duas produções ele já faz isso aqui, é, deixa eu só ele produzir aqui, quanto tá? Tá em 6, eu tenho que liberar, tá, aqui, ó, ligar a exportação para que ele acumule mais peças de construção dentro dele, ó, e ele vai passar de 6 agora aqui, ó, depois é só colocar desligado de novo, aí 18, 22, beleza, é, pode pagar aqui, entrega rápida, e agora aqui eu posso desligar para ele produzir só o necessário, tá, e tira o impulso, porque ele produz 6 e isso aqui gasta 4, certo? E a saídinha aqui, pode espetar junto com essa aqui, pronto, aí agora mega veículos, tá atorando aí, deixa rolar, E aí sobrou 74 peças de construção, é, agora, gente, o que que eu preciso? Eu preciso de muita eletricidade, agora não é brincadeira, eu preciso realmente de muita eletricidade, e aí quanto mais perto eu colocar essa produção elétrica do carvão, vai ser melhor, então eu vou começar a torrar carvão agora, igual gente grande, para depois ir para essas grandes fábricas aqui embaixo, certo? Olha o tanto de veículo parado aqui, o que que eu já poderia fazer com esses veículos? Eu estava pensando aqui, eu não preciso trabalhar nessa altura aqui não, ó, não tem necessidade de eu trabalhar nessa altura, eu posso diminuir isso aqui, para a altura do mar, né, porque aí vai gastar menos material para esticar isso aqui para o lado de cá, eu vou fazer isso aqui, ó, remove aqui, peraí, editar essa área aqui, certo? Ela vai pegar mais ou menos isso aqui, ó, assim, certo? Vamos tirar aqui, tem muita gente trabalhando aqui, ó, tira aqui 10 escavadeiras daqui e tira 20 caminhões daqui, deixar só 5 mesmo. O que é mais estranho, né, é que os caminhões, é, eles estão vindo trazer aqui para cima, porque eu tirei eles de lá, né, então o que estava na caçamba, não, eu ia falar besteira, não tem nada a ver não. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte aqui agora, ó, para eu diminuir essa quantidade de detritos que eu tenho que jogar aqui, eu vou descer isso aqui, o nível do mar é o zero, tá? O nível do mar, né, é o zero. Então aqui a gente está 5 acima do nível do mar, é tipo isso aqui, ó, está vendo? Não, isso aqui, é, estamos a 5 acima do nível do mar, então eu vou pegar a partir daqui, peraí, deixa eu limpar aqui, limpa aqui, eu vou pegar essa área aqui e vou descer, não tem maré no jogo, né, então tranquilo, e vou descer, peraí, 5 aqui em linha reta, peraí, tem que ser um pouco mais para lá, que senão vai me zoar aqui, ó, aqui, 5 aqui em linha reta, na verdade é a escavação, né, eu tenho que deixar uma lateralzinha aqui que eles têm que passar, cancela, e aqui é a escavação, na verdade é nivelamento, né, não é nem escavação. Vou deixar aqui um espacinho aqui para eles passarem, então, ó, 5 aqui, até aqui, certo? E aqui eu vou descer, do 4 até o 0, aqui e aqui. Pode remover essa área aqui, é, aqui também posso remover, né, tem que remover aqui porque eu já tenho que mudar para o nivelamento aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui, olha o tanto de caminhão parado, coisa linda, hein? É impressionante como a gente muda de ideia nesse jogo, né, traz para cá os trator, 10 trator e 15 caminhões, porque aqui o barato vai ser louco. E aqui esse nivelamento aqui vai ser a partir do 0, vamos esticar isso aqui até aqui, até aqui, e daqui até aqui. Acho que ficou alguma coisa errada aqui, eu vi alguma coisa diferente aqui. Esse 0 aqui é o 0 de descida, não é o 0 reto. Aí, agora tá certo. Vamos ver o que vai acontecer nessa brincadeira. Isso aqui tudo eu já posso ir removendo já, para não me atrapalhar visualmente. Aqui, aqui, deixa só um pouquinho, né, porque se eu não começar a jogar na altura certa já, depois vai me atrapalhar tudo, né? Bom, beleza. E aí, agora, para fazer essa grande produção energética, né, eu preciso do quê? A colheitadeira não tem mais árvore, deixa eu ver aqui. Ela pingolou aqui em cima, mas aqui embaixo tem, enfim, aqui, ó. Ah, eu não coloquei para tirar. Eu fiz duas rampinhas já aqui, ó. Tem uma rampinha subindo aqui e tem uma rampinha subindo aqui, ó. 5K de árvore, hein? Tá ficando perigoso. Pronto, aqui em cima ela já limpou tudo, ó. E eu coloquei aqui uns tratores aqui para limpar essa área aqui, ó. Eles estão limpando, ó. Porque aqui tem petróleo, né, em algum lugar aqui. Aqui, ó. Tem uma pingolinha de petróleo aqui. É meu, né? Tá na minha ilha, é meu. Então, o que eu estava falando? Que eu preciso de um acesso rápido ao carvão. Certo? E um acesso rápido à água. Cara, o pior é que eles vão ficar jogando o material para lá, né? E aí depois eu vou ter que escavar isso aqui. Espera aí, deixa eu cancelar isso aqui. Deixa eu cancelar isso aqui nessa configuração. E eu já vou descer aqui já para a altura correta. Para eles já jogarem na altura que eu vou trabalhar depois. E aqui, ó, 5. E já desce aqui, ó, jogando as coisas, ó. Até o 0, né? Aqui, ó. Vai já ficar na altura correta. Boa. Só faltou as mega escavadeiras, né? Tá fazendo a pesquisa. Vamos lá para essa produção energética. Agora eu vou fazer por aqui, ó. Carvão que está aqui do lado, ó. Já está tudo no esquema. Como é que eu faria isso aqui? Aqui tem espaço para puxar a turbina. Tranquilo, hein? Vamos lá, vamos ver. Eu vou trabalhar por enquanto com as turbinas pequenas, tá? Eu não tenho peça de construção 4 para trabalhar com as grandes ainda não. Nem, mano, nem arrisca, velho. Nem arrisca. Já pular direto porque é caro. E, putz, não vale a pena. Você pode fazer o setup para fazer o upgrade depois. Aí tudo bem. Né? Que no caso aqui eu vou usar a turbina normal por enquanto. É... A entrada... Tá, vou colocar aqui. Depois eu vejo onde eu consigo encaixar ela. Então, para cada uma dessa daqui de alta pressão, vai uma caldeira. Certo? E para cada caldeira vai 48 de água. Seria mais ou menos isso aqui. Assim, ó. Deixa eu colocar já aqui o duto 3. Nessa configuração. Então, a configuração básica é essa, ó. É uma dessa... Para uma chaminé. Essa é a configuração básica. Porque depois que der upgrade, ela vai produzir exatamente o vapor que ela precisa. Aí, agora... É o seguinte. Por que não há lugar o suficiente, meu filho? Pode despejar aí o que tiver. O que vocês estão guardando aí que vocês não conseguem despejar? Quartzo, rocha e escória. É, na verdade, tem onde despejar sim. É que... É que não... É que eu acho que dois caminhões não conseguem despejar no mesmo lugar. No mesmo tile. Quer dizer, três, na verdade, né? Dois conseguem. Acho que três não conseguem. Aí, agora eu vou dando espaço aqui para eles. Aí, eles vão conseguindo trazer para cá. E as escavadeiras estão fazendo o serviço delas ali. Beleza. Vai virar tipo uma rampa para o mar, né? Mas, como eu falei, no jogo não tem maré ainda. Pode ser que tenha no futuro. Certo? Então, a configuração básica vai ser essa aqui. Então, puxando para lá, né? Uma. Duas. Três. E quatro. Se eu levar em consideração esse carvão aqui de baixo, eu tenho muita água para ser retirada daqui do centro, né? E aí, seria basicamente uma bomba para cada um. E eu não gastaria para gerar água. Porque a água tem lá embaixo. E se a gente levasse isso aqui lá para baixo, para perto do carvão aqui de baixo? Colocasse tipo aqui assim, ó. Deixa eu limpar aqui, que isso aqui me atrapalha demais, mano. Eu não consigo construir em cima disso aqui, nem ferrando. Dá um desespero. Limpar tudo. Pronto. Tá bom. Ó, a água aqui. Tá aqui, ó. Se eu puxar isso aqui mais ou menos para cá. Assim. É que eu não consigo plugar a bomba direto, né? Seria legal se desse, porque senão eu travo a entrada do carvão. Mas se eu deixar com três de distância, tipo aqui assim, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Nem vai gastar quarenta e oito, né? Vai gastar vinte e quatro só. E aí o carvão, ele vai vir daqui, ó. Que ele tem que passar aqui pelo meio. Enquanto isso, a pesquisa atorando, né? Vem até aqui. E aí o carvão vai entrar aqui. Opa. Aqui. Aqui. E aqui. Estamos falando aqui de três, seis, nove, doze. De carvão. Não é pouca coisa. Né? Cento e vinte de carvão por mês. Mas não vai gastar isso. Vai gastar metade, porque ela só vai... Só vai gastar tudo isso quando der upgrade nas turbinas, tá? Duto aqui. Coisa linda, né? Esses novos dutos. Quem dera as lesteiras tivesse mantido como era antes. Mas tudo bem. Isso aqui é uma energia emergencial, tá? Depois eu vou fazer uma mega estação de dessalinização que vai produzir muita água. Mas isso aqui eu preciso fazer essa energia pra dar continuidade no meu assentamento. Inclusive, falar em dar continuidade no assentamento. Vamos dar upgrades aqui. Aprimorar. 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 E aprimorar. Certo? Eu vou pausar o fertilizante pra essa aqui. Eu vou copiar... Essa configuração aqui, ó. Vou copiar essa configuração aqui. Vou copiar isso aqui. E colar aqui. Tira da frente aí que você tá me atrapalhando. Aí, obrigado. Vou colar aqui. Aí isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. E isso aqui sai fora. E aí eu preciso aqui de... Um desse. E um desse. Preciso aumentar a quantidade de comida, tá? Mas eu não vou conseguir fornecer fertilizante. E se eu... Se eu tentar, pode ser que derrubo. Bom, eu tenho fertilizante sobrando. A gente pode arriscar pra ver o que acontece. Aí, no final das contas, eu posso pausar a última. Né? Ele volta ao normal. Porque eu sei que eu tenho fertilizante suficiente, ó. Vamos dar uma olhada como é que foi a produção ano passado. É... No ano passado, eu produzi 532 e consumi 533. Mano, mas tá muito no laço. Tá muito no laço minha produção de fertilizante. Mas mesmo assim, eu vou arriscar. Essa parte final aqui, eu posso pagar. Vou copiar as configurações dessa pra essa. Certo? E vamos pagar. Pra já iniciar aqui tudo. Certo, certo, certo. Tudo ok. Aqui é milho. Entrega rápida. E aqui é batata. Entrega rápida. E aí eu só tenho que botar a ponte aqui naquele esqueminha, né? Pra já ir subindo minha população, tá? Porque eu vou precisar de muita população agora. Essa aqui é... Peraí, tem um jeito de pôr essa ponte aqui que ele... Como é que é? Ih, rapaz. Como é que é? Acho que é aqui, ó. É aqui. Aí daqui vem... Granel. Que vem daqui pra cá. E aqui... A granel também que vem daqui pra cá. Apaga. Aí, já começou a entrar aqui o fertilizante. Ficar de olho no fertilizante. Deixa eu até colocar ele na minha... Deixa eu pinar ele aqui. Pra eu ter uma ideia de como é que tá o armazenamento. Show. Como é que tá aqui o meu alinamento. Ó, mas vocês também... Vou te falar, viu? Ah, não é zero. É um. É um de altura. Ô, Marcelo. Aí não, pô. Deixa eu até mudar aqui já. Apaga aqui. É um de altura, porque senão eles não vão entrar na água. E nivela aqui com um de altura. É isso aqui, ó. Puxa aqui. Cadê o 1? Cadê o 1 aqui? É aqui, ó. Aí, ficou retinho. Aí, boa. E aí eles já começam já a jogar aqui, ó. Perfeito. Tá, isso aqui é pra não fazer... É... Morro à toa, né? Fazer morrinho aí à toa. Eu vou subir 5 de alto... Opa, peraí. Tá errado isso aqui. É aqui que eu quero. Por que ele tá descendo? Aí, agora sim. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Pronto. E aí, eles já vão começar a tirar daqui e jogar aqui mesmo, ó. Deixa eu ver se deu bom aqui. Deu bom. Minha população vai até 2.220 agora. Nem fiz as contas pra saber quanto vai dar, mas deixa rolar. Eu vou ficar de olho só aqui no meu fertilizante. Peça de construção tá subindo, certo? Então, aqui eu já tenho a entrada do carvão, a entrada da água, certinho. Qual que é essa reserva aqui de água? Tem 45k de água aqui embaixo, ó. Né? Como... Quanto maior a reserva é, mais ela enche quando chove. E aí, aqui, pra dar continuidade na coisa toda, né? São 4 turbinas de baixa pressão. E ela encaixa aqui. 1, 2, 3, 4, certo? Isso aqui vai me produzir 6, com 6, 12. Com 12, 24. Né? Com 12, 36. Com 12, 48. É 12, não. É 6, né? É 6 essa aqui, pô. 12, 24 aqui, né? Total. 36. Vai dar. E aí, o geradorzão aqui, ó. Quanto que ele consome de energia? Ele consome 18. Certo? Então, são dois geradores desse aqui. Né? Que é 18 vezes 2. 36. Que é o que isso aqui vai me gerar. Né? Quando eu fizer o upgrade, vai gerar o dobro. Isso, que é o que o eixo aguenta. Né? Então, eu vou aumentar pra 4 depois. Mas, por enquanto, eu só preciso de 2 desse aqui, ó. Que já vai me produzir 30 megawatts. Certo? E aí, aqui, nós vamos trabalhar. Lá, eu fui até prioridade 6, né? Aqui vai ser 7. E esse aqui, 8. Certo? Prioridade e manutenção 1. Prioridade e manutenção 1. Aqui também. Pode ser balanço automático? Pode ser. Balanço automático. Prioridade 1. Copia. Cola, cola e cola. Esse aqui também, ó. Tem que fazer tudo configuradinho, porque senão depois você esquece. E aí, já viu, né? Aqui, desliga entrada e saída. Prioridade 1 também, de energia e pessoal aqui. Né? Que é a parte da produção energética. E aqui também. Desligado. Prioridade 1. Não pode faltar gente aqui. E aí, lá ficou até o 6, né? Prioridade energética. Aqui, 7. 8. E aí, os meus geradores aqui, eles estão acima disso. Né? A gente tá falando aqui, a partir desse aqui, é o 12, 13, 11, 12, 13. Beleza. Aqui, eu posso até deixar livre, mas eu vou colocar um volantinho de inércia, que depois eu posso pôr mais dois aqui na frente, tá? Quando eu fizer esses upgrades aqui, quando eu precisar de energia, eu posso pôr mais dois aqui na frente. Vamos só dar continuidade aqui na brincadeira, porque eu preciso disso aqui, disso aqui, disso aqui, e disso aqui. E agora eu venho plugando aqui, ó. Eu, para falar a verdade, eu não sei porque eles mudaram as entradas, mas eu acho que deveria ter esse tipo de entrada mais alta nas outras fábricas também. Tá? Eu sou contra esse modelo de portinha uma ao lado da outra, tipo isso aqui, ó. Não custava nada, né, a entrada do líquido ser mais alta do que essas portas uma ao lado da outra, me incomoda muito. É horrível trabalhar assim. É... Aí eu já tenho agora a turbinona. Turbinona, torre de resfriamento, né? Que vai me voltar 72 de água nessa brincadeira. Aí agora é o seguinte. Eu acho que eu deveria puxar essa bomba um para trás, né? Essas bombas. Ou fazer um buffer de água. Né? O buffer de água antes das torres. Isso aqui ficaria mais ou menos assim, ó. A entrada do carvão. Porque aqui isso aqui vai esticar para lá, tá? Então, não tem jeito, mano. Essa parte aqui eu vou usar. O carvão, ele está entrando por aqui, mas ele poderia muito bem... Eu poderia muito bem inverter esse setup e o carvão entrar pelo lado oposto. Tanto faz aqui o lado da entrada do carvão. O importante é o carvão entrar. Então, se eu tirar esse cara aqui e colocar... O armazenamento de fluido grande... E aí eu vou observar como ele vai se comportar, tá? Esse armazenamento de fluido grande. Mas a princípio nós vamos trabalhar com ele assim, ó. Eu gosto de fazer esse tipo de teste que dá tempo de resolver. Nossa, toda hora eu esqueço. É aqui, ó. Extração e processamento. Então, aqui eu posso espetar direto. Não tem problema. Não tem um meio certinho. Aqui, ó. E aqui. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Certo? Só da entrada no carvão que já era. Invertei isso aqui, né? Inverte pra cá. Inverte pra cá. Inverte pra cá. Dá pra ver a direção que está indo, mas é muito ruim de enxergar. Se eu não me engano, quando põe pra construir, não. Mas dá pra ver que tem uma setinha nela ali. Mas é horrível de enxergar. Tá? Mas tem uma setinha nela, ó. Tá vendo? Tem uma setinha. Tem um negocinho pretinho aqui, ó. Que dá pra ver a direção que está indo. Quando você inverte, ele mostra o lado que está indo, ó. Acho que assim dá pra ver melhor, ó. Meio deitada a câmera. Mas é horrível de enxergar isso aqui. Certo? A água... Deixa eu só ver aqui. Tá. Dá pra só inverter isso aqui. CTRL-X. Ó. Tá vendo que a bomba ali tá ficando vermelha? É porque ela não tá em cima de um lençol freático, ó. Deixa eu inverter ela assim, ó. Aí. Aqui... Aqui, ó. Aqui dá pra fazer. Aí, ó. Coisa linda. Certo? E aqui embaixo teremos uma grande... Uma grande... Uma grande produção energética. Certo? Aqui na ponta aqui, é claro, né? Botar o brabo aqui. Tem que fazer um buffer de carvão. De preferência aqui, dois, né? Quanto mais carvão tiver armazenado aqui, é melhor. Então, vou fazer logo dois. Dessa forma. Daria até pra usar, mas não tem biomassa suficiente pra isso. Deixa pra lá. Basicamente é isso. Certo? E aqui embaixo aqui eu já posso iniciar a extração. Nossa, faltou caminhão aqui, ó. Também eu só deixei cinco, pô. E aqui eu já posso começar essa extração aqui por baixo. Então, vamos meter uma torre aqui. Botar ela aqui, na verdade. Do lado dessa aqui. Construção rápida. Ela vai trabalhar nessa área aqui, pelo menos por enquanto. Nessa área. Escavação em linha reta. Nossa, muito carvão. Olha isso. Só pra dar início, tá? Depois a gente faz a escavação pra baixo. Na verdade, aqui é melhor eu fazer uns três logo. Ó, aqui, ó. Já deu bom aqui, ó. Já tô espalhando esse terreno aqui. Eu vou tirar aqui algumas escavadeiras daqui. Tem muita, né? Tira cinco daqui. Os caminhões eles vão despejar aqui mesmo. Então, tem muito caminhão aqui, talvez. Eu não sei porque eles estão indo lá pra trás. Mas um posto de combustível aqui ia me ajudar muito, viu? Só pra esses caminhões abastecerem por aqui mesmo. Fazer aqui, ó. Um armazenamentozinho dois. Dessa forma. Um posto de combustível plugado direto. Aqui. Nem precisa pagar um caminhão pra cá. Aqui, manter cheio o diesel, né? Exportação desligado. Pode pagar. Minha frota tá estável, tá tranquilo. Meu unit tá positivo. Mesmo que meus buses tenham espalhados por aí. O fertilizante tá mantendo ali, ó. 2,2. Tá, eu tô de olho. E aqui, permitir que qualquer veículo abasteça aqui. Sim. Show de bola. Como é que tá aqui o buffer de eletrônico? Tranquilo. Já começa a chegar combustível. Tá chegando agora. Aí, ó. Tá vendo? Tá estável aqui, mano. Tá estável. O negócio tá bonito. Voltar aqui embaixo. Então, aqui eu vou pagar 5 e 5. Acho que 5 é o suficiente porque aqui praticamente só vai sair carvão. Praticamente, né? Repare bem na palavra aí. Praticamente. É, um bufferzinho aqui. Vou colocar um pouco mais pra trás o buffer porque depois eu vou escavar pra baixo isso aqui. Então, aqui, ó. Um bufferzinho de carvão. Nós vamos plugar ele nessa aqui, né? Na rota de exportação. Então, o carvão só vai vir pra cá. E o produto que vai ser atribuído aqui é carvão. Então, não preciso colocar manter cheio. Certo? É, exportação tanto faz. Importação ligada. E aí eu coloco mais um aqui. Certo? Pode pagar tudo. Paga. Aqui tá pago já. Paga aqui também. As escavadeiras devem estar descendo. Tá vendo? Isso aqui é um grande problema. Certo? Que é esse material aqui. Que está sendo levado daqui de baixo lá pra cima. Então, eu poderia fazer um... Em algum lugar tipo aqui assim, ó. Nessa área. Vai me atrapalhar? Acho que não. Porque quando eu for escavar... O ouro eu já estou armazenando aqui, tá? Já tem ouro armazenado aqui. Porque eu passei por aqui com as escavadeiras. E a colheitadeira não consegue chegar aqui? Pera aí. Não é possível? Porque minha madeira já tá em 479 agora que eu vi. Aqui, ó. Você não consegue vir pra cá? Ela não consegue. E aqui? Consegue? Aqui ela consegue. Por que ela não consegue vir pra cá? Ela não consegue subir aqui? Acho que a rampa ficou torta. Não, eles só não terminaram a rampa mesmo. Acho que ela não consegue chegar aqui. Puxa aqui. E puxa aqui. Certo? Até os 70 aqui, ó. Dessa forma. O meu aterro, ele aceita qualquer coisa. Provavelmente os caminhões vão vir trazer pra cá. Daqui de baixo agora, eles vão levar ali pra cima. Porque tá mais perto. Né? Mas... Tá? Na dúvida. Você pega e faz isso aqui, ó. Mete mais uma torre de controle de mineração. Qualquer lugar. Pode ser aqui. Entrega rápida. Coloca ela na área que você quer despejar. Tipo aqui, assim. Ela vai aceitar tudo, certo? Ela tá pra aceitar tudo já. E aí você vai configurar rotas de exportação dessa... Opa, importação não. Exportação. Exportação pra cá. E exportação pra cá. Cadê a outra? Essa aqui e essa aqui, ó. Pronto. Dessa forma você tem certeza que eles vão despejar aqui o excedente. Só tem que ficar esperto porque em algum momento vai encher aqui. Mas tudo bem. Cadê minha colheitadeira? Ela tá vindo, né? Acho que ela veio. Começou a extração do carvão. Terminou a pesquisa dos mega veículos. Será que dá pra fazer ainda nesse episódio? Acho que... Não sei se vai dar. Armazenamento grande também já tá sendo feito. Aqui esterona granel. Que vai vir por aqui, ó. Pelo canto pra não me atrapalhar. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, aqui, por aqui. Nossa, aí não. Aqui. Aqui e finaliza aqui. Certo? Vamos liberar? Com isso eu tenho energia garantida aí até eu terminar o meu reator. Já apaguei tudo já, tá? Isso aí, faltou a receita. Pia, cola, cola e cola. Eu não esqueci de nada, não. Esqueci sim, por aqui, ó. Eu quero ver se vai dar certo isso aqui, ó. Lembrando que 75% da água gasta aqui e vai retornar pra cá. Carvão chegando. Os caminhõezinhos estão fazendo o trabalho deles, ó. Ó, tem uma escavadeira aqui que tá parada. Deixa eu ver como é que tá essa entrada aqui. Dá pra colocar, então, mais um aqui, ó. Quatro. Aí nunca vai ficar nenhuma parada. Faltou pagar, né? Aqui, ó. Carvão tá chegando agora. Já vai começar a pingolar a energia. Tá rodando a primeira turbina. A segunda turbina. A terceira turbina. E a quarta turbina. E já tá girando já também de baixa pressão. E 57 megawatts agora, beleza? Aqui ela vai ficar desligada enquanto não precisar dessa produção energética. E nós temos aqui nove de água acumulada. Eu tenho que ficar de olho nesse armazenamento. Ó, seis. Três. Seis de novo. Três. Doze. Eu mudo a prioridade aqui, tá? Qualquer... Se eu ver aqui... E vai dar ruim. Eu tenho espaço aqui pra movimentar a prioridade, sim. Tá tranquilo. É, não. Vocês estão trazendo água pra cá, pô. Desliga, desliga, desliga. Ô, filha da mãe. A exportação eu posso até deixar ligado, viu? A exportação aqui eu posso tanto deixar ligado quanto até colocar... É, pra manter vazio. É... Não tem problema, não. Eles trouxeram água pra cá, esses erruelas. Certo? E essa extração de carvão aqui... Essa daqui depois vai descer pra lá, né? Porque esse monte de carvão que eu extraio daqui... Não tem essa necessidade. Aqui, ó. Como é que eles já estão trabalhando aqui, ó. Tá bonito o trabalho, ó. Aí, ó. Disse que eu tô falando, ó. Aqui provavelmente vai ficar judite aqui, ó. É muito provável. Fertilizante travado. Tranquilão. Tranquilão. Vamos ver como é que tá o gráfico do fertilizante. Ano passado, 686 produzido. 680... Eu nunca vi um gráfico tão perfeito. De produção e consumo. Bom, galera. É isso, tá? O objetivo foi cumprido. É... Madeira, né? Arregou a madeira, mas eles já estão subindo aqui. Esse filha da mãe... Não sei por que eles não estão terminando de jogar aqui o material... Pra ela subir logo aqui. Porque falta só uma... Aqui, ó. Falta só esse pedacinho aqui, ó. E eles não jogam ali. Não sei por que. Eu ainda tenho essa madeira aqui. Mas acredito que seria interessante aí no próximo episódio já tomar cuidado com a madeira. Né? Tem um espacinho legal pra trabalhar com a madeira. Seria mais ou menos aqui, ó. Né? Já é uma área verde. Eu posso fazer uma plantação aqui, né? Uma fazendinha aqui, ó. Tem água aqui. Eu não preciso de fertilizante. É interessante ter um fertilizante, mas não precisa. Mas aqui cabe, ó. Aqui cabe, ó. E aí eu plantaria nessa área aqui, ó. Sobra espaço pra caramba ainda. Aqui, quanto daria aqui de mudas aqui se eu plantasse a muda e intercalasse com... Daria até pra intercalar com a canola, quem sabe. Mas se eu fizesse normal aqui, com o adubo verde. 4,4 por mês. Que eu já acho um bom número. O equilíbrio de fertilidade fica em 82%. Caramba. E se eu desse um descanso no solo? 3,8. E aí vai subindo devagarzinho aqui, mas não vale a pena não. Bom, é isso. Os mega veículos vão ficar pro próximo episódio. Tá, que eles vão tirar água daqui caso seja necessário. Mas eu também posso plugar isso aqui e levar a água pra cá. Pra essa fazendola aqui. Na verdade eu já vou fazer até agora. Vou fazer aqui mesmo. Não vou nem pensar. Certo? E daqui eu espeto aqui. Passo por aqui por cima. E vem por aqui, ó. Acompanhando. Aqui, ó. Assim. 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 Vou ter que pular isso aqui, né? Filha da mãe. Caixa aí direto? Obrigado. Pronto. Certo? E aí se não tiver como entrar água aqui na produção, né? Volta. Vai lá pra fazendola. Já achei um caminho aqui pra essa água já. E aqui já vai começar a crescer as mudas. Vou fazer um armazenamento aqui. Vou colocar o grande já. Não sei quanto vai dar, porque eu não fiz essas contas ainda. A muda é aqui que põe, né? Cadê a mudinha? Aqui, ó. Tá aqui. Tá. Eu tô fazendo isso aqui já, tá? Mas é sem desespero, tá? Porque aqui tem árvore ainda pra pegar, ó. Tem árvores ainda aqui pra pegar. Eu só não sei porque eles não estão finalizando essa pingolinha aqui, mas é porque tem que escavar aqui, ó. Mas aqui, ó. Já, já eles vão colocar aqui o material. E aí a escavadeira consegue passar aqui. Apesar que aqui ficou mais alto, né? Mas aqui ela vai conseguir passar, ó. Depois de terminar essa parte aqui. Aqui tem que escavar, ó. Aqui não é pra aterrar. Aqui é escavação, ó. É amarelo. E aí tem essas árvores aqui pra pegar. Pegando essas árvores, eu subo e pego essas daqui. E aí é o tempo certinho de eu, no próximo episódio, fazer essa plantação e entrar nos mega veículos, né? Eu já posso fazer esse upgrade aqui, ó. Na verdade não dá pra fazer upgrade. Tem que construir, né? O próximo. Tem que tirar esse aqui e dar uma mexida aqui. Porque até aqui tem que ser produzido mesmo. Aí tem que fazer mais uns encaixes ali pra fazer o pistão 3. Que é esse aqui, ó. Tá vendo só? Entra os eletrônicos dois. Então é o que eu falei, né? Quando entra nessa parte do jogo, quando o encaixe é de eletrônico, é só o eletrônico que vai entrar no final de praticamente tudo. Peça de construção, ciência, os pistões 3, né? Então tá tranquilo. Beleza? Finalizou o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Agora sim a energia tá garantida aí até terminar o reator. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri